A GNR arranca hoje com uma operação de fiscalização a motociclos. Cerca de 1.200 militares vão estar nas estradas do país com maior intensidade de tráfego e onde exista risco acrescido de acidente. A operação moto consiste no reforço da fiscalização a motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. O objetivo é garantir aos utentes das vias maior segurança e ao mesmo tempo sensibilizar os motociclistas para uma condução responsável. Estão previstas 500 ações em todo o país. Obrigado.